Você Não Pensou Isso Me Destrói Mas Eu Vou Te Falar Você Tá Pensando O Que? Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Tá Pensando O Que? O Que Ele Fez Contigo Comigo Você Quer Fazer Você Tá Pensando O Que? Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Tá Pensando O Que? O Que Ele Fez Contigo Comigo Você Quer Fazer Pode Esquecer Aí A Pessoa Brinca Com A Pessoa E A Pessoa Quer Brincar Com A Minha Pessoa Não Tem Rito Não, Né? Aí Não, Né? Assim Você Não Pensou Você Não Pensou No Meu Amor Foi Tão Covarde Vivi Um Drama Vivendo Na Lama Já Tô Indo Tarde Não Quer Isso Pra Mim Não Vou Viver Assim Eta Como Dói Isso Me Destrói Mas Eu Vou Te Falar Você Tá Pensando O Que? Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Tá Pensando O Que? O Que Ele Fez Contigo Comigo Você Quer Fazer Você Tá Pensando O Que? Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Tá Pensando O Que? O Que Ele Fez Contigo Comigo Você Quer Fazer O Que Ele Fez Contigo Comigo Você Quer Fazer Pode Esquecer Você Tá Pensando O Que? Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê Tá Pensando O Que? Seu Amor Atual Não Tem Culpa Do Anterior, Bebê O Que Ele Fez Contigo Comigo Você Quer Fazer Pode Esquecer Pode Esquecer